Ah, não sei o que, não sei o que lá, toma, raio BR pra presidente, é isso, raio BR pra, hashtag raio, hashtag raio BR pra presidente, pai, o cara, o cara voou, o cara foi além, mano, ele conseguiu, ele foi além, ele foi além na minha conta, ele foi além no jogo, ele conseguiu ir além, velho, o cara, ele simplesmente, mano, não sou a braba pra nós, tá, o raio tá me ajudando a roupar na minha conta, deixando bem claro, e cara, Olha isso aqui na minha continha, level 18, tá, level 18, é porque eu não tenho tanto tempo pra ficar jogando, o raio ele é um louco, ele joga isso aqui 24 horas por dia se deixar, e se deixar ele fica farmando 24 horas por dia, sem brincadeira, não tô brincando, eu não, eu não, sério, eu não tô brincando mesmo, eu tô falando super sério, eu não tô brincando, isso aqui é a coisa mais séria do mundo, ele joga 24 horas se deixar, 24 horas consecutivas, tá, não tô falando tipo, ah, parou um minuto pra comer não, raio não come, raio não se alimenta, raio não dorme, raio não toma banho, pra mim ele é um, ele já é um ser, Ele é um, ele tá, ele tá virando um ser que ele tá transcendendo, tá ligado, eu não vou falar um ser celestial, porque celestial é algo muito forte, mas ele tá virando um ser que tá transcendendo, daqui, ele tá tentando virar um ser celestial nesse jogo, tá ligado, tipo um, um tio do Lámen, tá ligado, um Hagoromo, ele tá, ele tá tentando entrar nessa pegada Meus status atualmente, toma, aqui ó, 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 olha aqui ó, olha isso aqui, olha essa bomba aqui, cara, pai, tá, forte, é isso? Cara, e eu tô logo nesse lugar aqui, porque o raio, justamente o próprio raio, me falou um bagulho que ele falou, mano, é, agora tá tendo um jeito de farmar, que o pessoal tá farmando, primeiro pra você entrar na Katsuki, você tem que farmar matando o boss, que tem, o boss tem uma chance rara de dropar um item, tá ligado, que é um item muito bom, que serve pra você entrar na Katsuki, se eu não me engano, é este item aqui, que eu tenho dois só, que é a essência de ti, tá ligado, é, e é isso, E aqui é um lugar onde você pode ficar farmando o boss, qual boss você pode ficar farmando aqui? Bom, senhores, isso aqui é o que vocês estão vendo na minha frente, Haku, tá ligado, o Ice, Haku, bom, será que não é só isso? Obviamente, como eu falei, o raio, ele tava jogando na minha conta, então, vamos lá, vamos começar, vamos começar os trabalhos, né, vamos, vamos, vamos aos trabalhos, eu quero mostrar um bagulho pra vocês, tipo assim, só tem uma, eu tenho que conseguir essa Genkai futuramente, vou tentar conseguir ela, Que eu acho que só tem uma Genkai que o Suzano tem três formas, e essa Genkai é a do Itachi, tá ligado, eu ainda não tenho ela, eu tenho a do Madara e a do Shisui, mas olha isso aqui, Suzano, toma, o homem tem, o homem tem o Suzano, tá, o homem tem o Suzano, paizão, o homem tem o Suzano, ele tem, ele tem, ele tem o Suzano, meu Deus, duas formas do Suzano, pai, serve pra você? Serve, tá legal, duas formas do Suzano, tá legal, serve, serve pra você, duas formas do Suzano, tipo assim, tá servindo, tá servindo, tipo, tá da hora, tá ligado, tá vendo aqui, as duas formas do Suzano, do homem, eu não sei nem usar o Suzano, mano, vou mandar a real, eu não sei nem usar ele, mano, calma aí, vamos dar uma ativadinha no bicho aqui, pronto, recarrega o chakra, vamos dar uma ativadinha na segunda forma do bichão, até onde eu sei do Sabato é a segunda forma, dá uma vida do caramba, tá, na terceira forma, quando você vai ativar, acho que só o Itachi tem, quando você vai ativar a terceira, ele desativa, se você tentar, tá ligado, porque eu acho que só o Itachi tem a terceira forma, meio, né, meio triste isso, por enquanto, claro, mas quando tiver a terceira forma do Suzano, do Madarão, vai ter certeza que o bagulho não vai ser pouca coisa, não, não vai ser pouca bosta, pode ter total certeza absoluta, porque isso aqui já é muita coisa, tá, já é muita coisa, vamos lá? Mano, só é um pouco difícil de enxergar quando você tá nisso aqui, ó, tem que batalhar assim, mas olha isso aqui, olha o dano desse gold, olha o dano desse gold aqui, olha como ele mata a boss, olha isso aqui, mano, olha isso aqui que eu tô batendo é um boss, tá, rapaziada, não tô batendo em qualquer coisa não, mano, é um boss, isso aqui é um boss, isso aqui é um boss, isso aqui é um boss, mano, isso aqui é um boss que eu tô matando no click, não tô usando jutsu, não tô usando nada, não tô usando genjutsu, não usei nada pra aumentar meu dano mais ainda do que o Suzano, tá ligado? Só tô aqui, ó, tô aqui, matei, matei, matei no click, literalmente matei um boss no click, na paz, na paz suprema, tá, na paz suprema, isso sem ativar mais nada, só o Suzano, mano, cara, o Suzano é muito GG, Suzano é muito GG, aí, bom, pelo que eu entendi, o Raim me explicou? Quando você mata o boss, tem uma chance de você ganhar algumas coisas, dentre essas coisas tá aquele chi, que eu expliquei pra vocês, e a outra coisa é os spins, então assim, você farma boss pra ganhar spin, eu consigo farmar boss bem fácil, por que eu consigo farmar boss bem fácil? Porque eu sou o Madara Nossa, hein, mas é só por conta, é, é por conta, é só por conta disso mesmo, porque eu sou o Madara, aí eu consigo farmar boss fácil pra caramba, o que que eu faço pra, o que que eu faço pra farmar boss? É isso aqui, ó, eu chego aqui, ó, vamos supor, o boss é esse NPCzinho aqui, né, aí eu faço isso aqui, ó, calma aí, vamos ter que desativar o Suzano do bicho aqui, peraí, desativa o Suzano aí, pronto, aí eu faço isso aqui, ó, pronto, tá armentando na cabeça, ó, Tá ligado? É literalmente isso que eu faço, cai o metáforo na cabeça, aí eu posso ficar correndo, tá ligado? Ah, não sei o que, não sei o que lá, tô preguiça Então, ó, esses aqui são dois bosses, tá? Tô que preguiça, toma, olha a minha preguiça aí, ó, já lança a preguiça aqui, ó Olha a preguiça do homem vindo, aí, ó Sem, é tipo assim, é... sem dar uma impiedade, tá ligado? Claro que com o Suzano, na minha opinião, é bem mais fácil, tá ligado? Com o Suzano minha vida fica incrível e pá, com o Suzano é bem mais isso, com o Suzano é bem mais fácil É igual a Madara fala, né, com o Suzano ou sem, mas ó, já matei, já matei os dois É igual a Madara fala, tá ligado? Ah, com o Suzano ou sem? Mano, com o Suzano é muito roubado, véi Com o Suzano é muito roubado Sem o Suzano também é muito roubado, porque minhas skills é meio que, né, eu posso ficar usando elas toda hora, mano, é muito absurdo isso aqui, véi É muito absurdo, e aí, tudo bem? Ah, esse aqui era pra pegar a quest, deveria ter pego antes Aí, ó, defeat Demon Brothers, defeat Ice Bom, já matei os dois bosses que tinha aqui já, matei o boss do fundo E isso aqui, o vídeo não teve nem três minutos de eu jogar no jogo Pra vocês entenderem o nível do bagulho de forte aqui, tá? É muito forte, mano, é muito, muito forte, muito, muito forte Eu só queria ver uma coisa, será que aqui onde eu tô tem uma pedra de teletransporte? Porque eu acho que tem aqui na frente, ó Só que é na Floresta da Morte que tem um bonfire Eu queria deixar um bonfire aqui, porque aqui é a ponte, né? Eu acho que aqui, até agora, é o, tipo assim, é o High Cheer das Quests Eu não sei se é aqui o High Cheer das Quests Mas eu acho que aqui, tipo, é onde tem as quests mais GGzinha, tá ligado? Tem os dois bosses pra você matar ali, você mata os dois bosses e é isso Eu só queria achar o bonfire daqui Que eu acho que não tem, pra mandar bem real É um pecado Tem um bonfire na Floresta da Morte, tá ligado? O que será que tem aqui em cima? Deve ser nada, né? Muito provável Muito provável que eu vou subir aqui e vou falar Nossa, mas tem um monte de nada Vamos ver, é isso mesmo, um monte de nada Olha que legal Cara, depois, e mais pra frente ainda, se eu conseguir Pegar uns 150 daqueles que são drops de boss Que eu posso deixar basicamente farmando como boss ali Eu posso deixar farmando e ficar, véi É só eu ficar usando skill e é isso Tipo, eu configuro pro jogo ficar usando skill e... Só isso, só, mano Fico usando skill e deu a perceber que eu mato boss muito fácil Tipo, muito, muito easy mesmo Eu consigo matar boss fácil pra caramba, cara O Mangueka do Madara é muito bom Quando se trata de coisa ofensiva Na minha opinião, até então, dos Manguekas que eu usei Ele é o melhor Quando se trata de coisas ofensivas Porque o dano dele é muito alto Muito, muito alto mesmo O Meteoro volta muito rápido A skill de Meteoro E ela é uma skill que dá muito dano O buff dele é muito bom Deixando bem claro O Suzano dele não é o dos melhores Mas, na minha opinião, é um bom Suzano Já não é o dos melhores Que, tipo, bom Até onde eu sei tem o do Itachi Tem até a terceira forma E falam que o do Itachi é bem roubado Mas o dele é muito bom O Itachi provavelmente deve ser um outro Mangueka Que seja muito legal Porém, deve ter o que? A Materase Genjutsu E o Suzano Que é o principal bagulho do Mangueka dele Por enquanto Até agora Eu não vi ninguém Com o Suzano do Itachi E, bom Eu já, creio eu Que eu já consegui liberar tudo do jogo Por conta dessa ajuda do raio aí Literalmente tudo Tudo que eu quiser liberar agora Eu só preciso de level Tá ligado? Ah, eu quero liberar mais uma coisa Tipo, ah, mais um Suzano Eu quero o Suzano do Shisui O que eu preciso? Level Por quê? Porque eu tenho que vir aqui Deixa eu, se eu não me engano Eu não tenho liberado A não ser que o raio tenha sido Um monstro supremo Que eu acho que ele não Não é possível que ele fez isso Mas a... Ele fez isso? Putz, ele fez isso? Tá Como eu tava dizendo É o raio, né, vidas? Tem como não Vou me equipar aqui Vamos ver isso aqui 7k bar A gente vai colocar no Z Só pra ver O Suzano do... Eu quero só ver o Suzano do Shisui Cara, o Mangeka do Shisui É o Mangeka que eu vou trocar, velho Não... Não acho... Tipo assim Achei bom pra ser suporte pra elemento Mas não achei... Sabe? Não... 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 Achei muito bom pra ser suporte pra elemento Muito provável Que tipo, pra um PVP Ele deve ser muito útil Porque ele tem muito stun, tá ligado? Mas pra farmar Eu acho que eu vou trocar... Fala verdade, eu não vou trocar o dele, né? Eu vou trocar o Biakugou Porque o Biakugou mesmo eu já nem uso Aqui, ó Se for pra home aqui, o Healer É que o Healer tem o quê? Heal Aria Rage Tá ligado? É... Chakra Hand É... Auto Heal Rage Aí tem o Come To Me Que é um ataque Auto Heal Aí tem o Heal Aria Aí tem o Mega Clutch Que é outro ataque Tem o Destroy Kick Que é outro ataque É uma Genkai Mas suporte Tá ligado? E eu não jogo suporte, mano Mas era uma Genkai bem suporte, tá ligado? Tipo, mano Você quer ajudar seus amigos? Pá Quer re-align área Quer deixar todo mundo ali vivo Usa isso Mas me manda real Se teu amigo tem um Mangueker, véi Você vai ajudar ele com o quê? Me diz Vai ajudar o cara com o quê? Você não tem nem com o que ajudar o cara, mano Mandar bem... Bem a true mesmo Você não tem com o que ajudar o cara Que tem um Mangueker, véi Ele não precisa de sua ajuda Ele consegue... Ele consegue muito bem solar as coisas, tá ligado? Muito, muito bem mesmo Raramente ele vai ter um problema pra solar algo Muito difícil que ele vai ter um problema pra solar algo Tá, vamos ver o Mangue... Vamos ver o do... Do monstro aqui Do Shih Tzu Será que eu consigo ativar assim? Ativar o Mangueker? Vamos ver Consegui Primeira forma É igual do Madarão, né? Não muda nada Segunda forma É igual do Madara também Não muda nada Será que dá um socão no chão também? É, muda que o... Não, não muda nada não É o mesmo soco no chão É idêntico O que deve mudar é só o do Itachi mesmo, véi Que o do Itachi tem uma forma a mais, né? Muito provável Que o que muda é só o do Itachi mesmo O do Itachi tem uma forma a mais Então o do Itachi fica bem mais roubado, né? É, o do Shih Tzu E não é aquela coisa também Os status é a mesma coisa, aparentemente Não muda muita coisa, não Aqui é o meu Fighter Que bom, aqui é o do Rock Lee Pra quem não tá ligado Tem até o oitavo portão Aí tem o oitavo portão Pá Isso aqui Isso aqui Isso aqui eu acho que tem que liberar Eu não sei se eu tenho isso aqui liberado Manda bem a truta Creio eu que eu não tenho Nada do clã dele liberado Só se o raio fez alguma graça aqui Mas eu acho que isso aqui ele não fez, não Quase certeza Isso aqui ele não fez, não Porque eu não tenho nada aqui, tá ligado? Eu não tenho ponto liberado aqui Eu não tenho nada liberado A única coisa que eu tenho São os Mangekos, tá ligado? Os Mangekos eu tenho com força Os Mangekos eu tenho bem Deixa eu colocar uma K-Bind aqui já Deixa no G Não, deixa isso aqui no P Deixa isso aqui no Z Melhor, deixa isso aqui no X Esse meteoro no T Que ele fica Ah, vamos Não quer ir, mano No T, velho Mano, não quer ir nenhum pra baixo Manda bem a truta Então vem aqui no C Pronto Ah, agora foi Nossa Senhora Beleza Tenho dois Mangekos Meteoro agora equipado, velho Um no C, outro no T Assim fica impossível de errar, tá ligado? GG Eu tô com uma Mangekos ativa? Tá ativa É, ele ficou ativo Deixa eu ver se ela ficou mesmo Acho que ficou Porque meu Chakra tá muito alto É, ficou Meu Chakra tá bem alto Meu Chakra tá em 6666 Meu Chakra não é tudo isso, não Tipo que, ó Vou desativar ele Fica vendo Desativar Meu Chakra foi pra 561, tá ligado? Vou ativar ele de novo Pronto Ah, 6666 Meu Chakra fica bem altão, mano O Dora é quando usa o Suzano Quando usa o Suzano A vida fica em 430, velho É um up muito grande, cara Bom, esse aqui é o Suzano Desse jogo, mano É da hora pra caramba, mano É muito surreal Tipo Um stunzinho ali e um Suzano Você come qualquer um no soco O que é isso aqui? Ah, é um civil Um stunzinho e um Suzano ali Você come qualquer um no soco, mano Literalmente Se o Mangekos do Madara, por exemplo O Mangekos do Madara Você tem Ginjutsu, tá ligado? Quando você vem aqui Ó, você tem o Ginjutsu do próprio Sharingan Se você mete um Ginjutsu desse aqui No cara E depois E depois usa seus Jutsus, mano O cara vai estar stunado Você, tipo, tá com Sei lá, um Suzano ativo Que você aguenta muito o tapa Mano, você come o cara no soco Com o Mangekos do Madara Sem erro Porque é muita skill Que dá muito dano, tá ligado? É muita skill Que dá muito dano mesmo Eu só acho que não tem como Você usar o... Ai, caramba, fiz errado Usei a ult Ó o Suzano aí Cara, eu só acho que não tem como Você usar as outras skills Com o Suzano ativo E eu acho que logo, logo Vai vir a parte 3 Do Madara, viu? Porque já tem até o... Tem ele desenhado, tá ligado? Dá pra ver ele quando O Ultimate sai, tá ligado? Aí, ó Quando você usa o Suzano Creio eu que você não consegue usar Nenhum Jutsu Do... Tá vendo? Do Mangekos Eu tô tentando Mas não vai Nenhum Jutsu vai Tipo, nada do Mangekos vai Tá ligado? Você só pode Se ficar exclusivo ao Suzano O que eu acho Que isso é uma sacanagem do caramba, né? Já viu o Itachi usar... Usar Suzano Usar Suzano, tipo E usar Materazzo junto, tá ligado? Eu acho que isso aqui é uma sacanagem Tem que poder usar Eu sei que vai ficar muito overpower Vai Mas, acho que tem que poder usar, mano Vai pro reto Isso é tipo Tipo, eu acho que tem que poder usar, mano É um bagulho que eu acho que precisa Precisa pra... Tem que ser leal, né, mano? Tem que ser leal ao anime Mas esse Suzano completo aqui é muito absurdo, mano É muito, muito absurdo Muito, muito absurdo mesmo, véi Cara, o que eu vou fazer agora nesse jogo aqui Vai ser o seguinte Eu vou tentar rushar agora e ficar matando o boss Pra eu ganhar mais spins e spinar pra pegar Itachi E após pegar Itachi Eu vou tentar entrar na Katsuki Porque o tempo de eu matar o boss Provavelmente vai ser Eu vou ganhar muito spin Eu vou ganhar alguns Ti também Eu tenho que ter 150 Ti Até onde eu sei E eu vou tentar entrar na Katsuki O que ganha na Katsuki? Não sei A gente vai descobrir Esse é o ponto O que ganha na Katsuki? É o ponto